Agora uma imagem também impressionante é de um prédio, literalmente esse prédio rola abaixo o barranco. Caramba, a casa caiu aí, hein? A imagem realmente bem impactante, esse prédio veio abaixo após um deslizamento de terra. O vídeo foi gravado pela prefeitura justamente para alertar as pessoas da região sobre os perigos de permanecerem nessas construções quando há deslizamento de terra. Por sorte o prédio já estava vazio, ninguém se feriu, hein? Que coisa, disseram que antes desse prédio cair, deu uns estalos lá e de repente, ó, a estrutura inteira veio abaixo, são três andares. Olha o barulho que provoca a queda, ó, poeira que levanta ali, ó. Essa imagem veio do México.